O Ford Fiesta está comemorando 18 anos e o que era bom, ficou melhor ainda. O modelo tem frente a aerodinâmica, que promete mais eficiência na economia de combustível e o elemento principal da dianteira é a grade elevada em formato trapezoidal, que tem acabamento diferenciado para cada versão. As rodas contam com as versões de liga leve de 15 e 16 polegadas do pacote Titânio. Além do visual, o New Fiesta Nacional também teve mudanças na motorização, conteúdo e versões, a fim de ampliar o leque de opções para atingir mais consumidores. O veículo vem com duas opções de motores da família Sigma, motores em alumínio sem correias dentadas e tem sistema eletrônico de partida a frio Ford Easy Start, que não tem necessidade de reservatório de gasolina. O carro tem consumo de 1.4 e potência de 1.6. Com ele é possível acelerar de 0 a 100 km por hora em 12,1 segundos com etanol. A velocidade máxima é de 190 km por hora. A novidade principal fica com a possibilidade de transmissão automática Power Shift de 6 velocidades, que recebeu a classificação A de eficiência do Inmetro Compete, sendo 7,9 km por litro com etanol e 11,4 km por litro com gasolina na cidade, além da redução na emissão para 107 gramas por quilômetro de gás carbônico. O hatch traz de série direção elétrica, ar-condicionado, travas, vidros e retrovisores elétricos, alarme volumétrico, freios ABS e airbags. O sistema multimídia Sync, que pode receber comandos de voz em português, está disponível nas versões SE e Titânio. O conjunto de som conta com CD MP3, conexão para iPod, entrada USB e seis alto-falantes. Vale a pena conferir. Você não pode deixar de conhecer esse carro.